Presidente Jair Bolsonaro em tom de choro, pede a Celso de Mello para não liberar o vídeo na íntegra. Eu só peço, não divulgue a fita toda. Celso de Mello responde pedindo apreensão do telefone de Jair Bolsonaro para as investigações. Cala a boca, não perguntei nada. Cala a boca, cala a boca. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, dê bastante curtida. Não esquece que o primeiro link aí da descrição tem o nosso grupo do Telegram, ok? Vem comigo! Ok, pessoal, vamos entender então esses acontecimentos aí. Ontem o presidente Jair Bolsonaro, na sua habitual live de quinta-feira, no Facebook, que é transmitido para outras redes sociais também, ele fez um pedido em tom de choro para Celso de Mello, pedindo para ele o seguinte, por favor, Celso de Mello, por favor, não compartilhe o vídeo, não libere o vídeo na sua íntegra. Mas olhe fita, eu só peço, não divulgue a fita toda, tem questões reservadas, tem particularidades ali, de interesse na saúde, o resto, o que eu falei, tem dois pedacinhos de 15 segundos que é questão de política externa, que não pode divulgar, o resto, divulga. E tem bastante palavrão, tá? Porque as pessoas não assistiram, a reunião reservada, se o ministro resolver divulgar, eu vou cumprir a decisão inicial, tá certo? E igual você, junto com o seu pessoal de trabalho ou a imprensa, para fazer uma pauta e sai palavrão no local ou no outro, mas acontece isso aí, agora não pode divulgar isso aqui, é que eu espero que o senhor Celso Mello tomasse a decisão humana. Agora, o mais importante é a decisão, ele vai dizer se o Carci não vai responder aqui, que ele estava na reunião, mas não ouve uma palavra falando em polícia, repito, polícia federal, trocar a polícia federal, mexer na superintendência do Rio de Janeiro ou de outro estado. Tem um dado momento que eu falo, que eu critico a inteligência da PF, das três forças armadas e também uma pequena crítica a mim. Bolsonaro aguardando que viria alguma decisão de Celso de Mello em seu apoio. Ao que Celso de Mello respondeu, hoje pela manhã, saiu uma decisão do Celso de Mello para o Augusto Aras, pedindo o telefone do presidente Jair Bolsonaro. Gente, olha que coisa, hein? O ministro do STF, Celso de Mello, está pedindo o telefone do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Você tem noção do que é isso? É uma coisa muito séria, olha bem. O ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal enviou para a Procuradoria-Geral da República três notícias crimes apresentadas por partidos e parlamentares que pedem novos desdobramentos de investigação sobre a suporta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Entre as medidas solicitadas estão o depoimento do presidente, Bolsonaro vai ter que depor, e a busca e apreensão dele e de seu filho, Carlos Bolsonaro, para a perícia. Olha aí, o Celso de Mello pediu o telefone do presidente Bolsonaro e do seu filho, Carlos Bolsonaro, para a perícia. Em despacho enviado nesta quinta-feira, a PGR, o ministro ressaltou seu dever jurídico do Estado promover a apuração da autoria e da materialidade dos fatos delituosos narrados por qualquer pessoa do povo. Ele botou aqui o seguinte, olha, abre aspas, A indisponibilidade da pretensão investigatória do Estado impede, com isso que os órgãos públicos competentes ignorem, aquilo que se aponta na notícia crimes. Motivo pelo qual se torna imprescindível a apuração dos fatos delatados, quaisquer que possam ser, as pessoas alegadamente envolvidas, ainda que se trate de alguém investido de autoridade na hierarquia da República. Independentemente do poder, legislativo, executivo, judiciário, a que tal a gente se ache vinculado? Escreveu o ministro. Celso de Mello mandou pesado para cima do presidente. Com toda certeza, o Bolsonaro está estremecido com essa decisão. É uma decisão muito forte. Está pedindo o telefone do Bolsonaro, Edu Carlos Bolsonaro, então alguma coisa saiu em algum depoimento, que pode levar que tenha alguma coisa para ser periciada aí. e pedir o depoimento do próprio presidente Jair Bolsonaro. Meu amigo, olha, olha, que aí vem coisa, hein? Aí vem coisa. Celso de Mello está fechando o cerco. Eu estou comentando isso com vocês. Ele está preparando uma obra impecável. Essas investigações estão se aprofundando. Por quê? Porque Celso de Mello quer dar aquele checkmate bonito no Bolsonaro. Ele não vai se antecipar nas suas decisões. Porém, o vídeo que o Bolsonaro pediu para ele não liberar, ele deve liberar na íntegra hoje, às 5 horas da tarde. Por isso, eu já quero avisar que a nossa transmissão que eu estou fazendo à tarde, hoje eu devo fazer a transmissão à noite, porque eu já quero fazer a transmissão com os principais momentos do vídeo. Então me aguardem aí, já fiquem preparados. Assim que eu tiver o vídeo na mão, eu vou soltar um anúncio para todos vocês, para vocês ficarem atentos, e vamos ao ar para comentar passo a passo do vídeo da reunião do dia 22 de abril. Então, o que o Celso de Mello está fazendo aí com o presidente Jair Bolsonaro? É o correto. É o correto. Pois Sérgio Moro também é uma pessoa que tem um nome no Brasil, uma pessoa super respeitada, abriu mão da sua vida na magistratura para estar junto com o presidente. O presidente o traiu. Então, para que haja uma isenção, o Sérgio Moro não entregou seu telefone? O Bolsonaro tem que entregar seu telefone também. O Sérgio Moro não deu depoimento? O Bolsonaro tem que dar depoimento também. Ah, mas é o presidente do Brasil. E daí? E daí, seu presidente do Brasil? Ninguém está acima da Constituição. Ninguém está acima das leis. E daí, meu amigo? Vou dizer, o e daí do Bolsonaro é para o Bolsonaro agora. E daí, Bolsonaro? Se está errado, se está errando, tem que ir para a justiça também responder pelos seus erros. Ok? Esse é o meio pensado. Eu quero comentar rapidamente com vocês aqui sobre uma entrevista que o Olavo de Carvalho, o mestre do Bolsonaro, que o Bolsonaro deu para a BBC Brasil. E nessa entrevista para a BBC, a BBC fez algumas perguntas. O Bolsonaro, o Olavo de Carvalho, é despreparado? E o Olavo de Carvalho respondeu assim, todos despreparados. Ele disse, eu nunca disse que o Bolsonaro era o mais preparado. Eu disse que ele é o homem mais honesto e sincero. E isto lhe dá uma força espetacular. O povão confia nele. Isso já é alguma coisa. Mas o povão não tem poder de ação. Um poder relativo. Um poder de intimidação, por assim dizer. Mas isso é o máximo. Eu não sei como isso vai acabar. Eu não tenho a menor ideia. Então, o próprio Olavo de Carvalho diz, em entrevista para a BBC, que Bolsonaro é despreparado. Uma coisa interessante, que todo mundo sempre teve o Bolsonaro como... Sempre teve o Bolsonaro como discípulo, né? Do Olavo de Carvalho. E quando a BBC perguntou para ele se o Bolsonaro era seu discípulo, era o seu seguidor, Olavo de Carvalho respondeu assim. Era um seguidor no sentido do youtuber. Ou seja, apenas um seguidor de youtuber. Ele não pode ser meu discípulo, porque ele não estudou minha obra. Ele é uma coisinha aqui, outra ali. Ele não representa o meu pensamento. Agora que o Bolsonaro está caindo, né? O Olavo de Carvalho sai fora. Aí o Bolsonaro não representa mais seu pensamento e nem é discípulo do Olavo de Carvalho. É apenas um seguidor de youtuber. Esse daí é o espertão do Olavo de Carvalho já saindo fora para dizer, olha, não seguiu meus ensinamentos, né? Porque está vendo a queda do Bolsonaro. É assim com todo mundo. Quando vê que alguém está caindo, todo mundo vai rapando fora. E aqui, uma coisa interessante, sobre a questão do Queiroz. perguntaram para ele sobre o Queiroz. O que você acha do caso Queiroz? Ele disse o seguinte, ele disse uma coisa aqui que vai ficar marcado. Ele disse, o caso Queiroz é um caso pequenino de corrupção que pode acontecer em qualquer governo. Oh, meu Deus do céu! O filósofo, né? Criando as suas artimanhas filosóficas para atenuar, minimizar os erros dentro do governo Bolsonaro. Se fosse dentro de outro governo, seria maximizada, né? Meu Deus, que coisa imoral! Já caiu a república. Mas é dentro do governo Bolsonaro. Aí ele diz que é um pequenino, é um caso pequenino de corrupção. É uma corrupção pequenininha. Então tem isso aí. Você vê o senso de proporção do Olavo de Carvalho. A grande verdade é que a régua do Olavo de Carvalho é o seguinte, se for meu aliado, se for apoiado por mim, então a corrupção é mínima e pequena. Mas se for meu adversário, mesmo que seja algo mínimo, vai ser o máximo. Esse é o real senso de proporção na régua do Olavismo. Então tá aí. Agora, do outro lado, tem uma entrevista de Sérgio Moro para o Time. O Sérgio Moro deu uma entrevista para o Time e na entrevista do Sérgio Moro para o Time, ele disse alguma coisa aqui interessante. E eles já começaram fazendo a seguinte notícia. Olha aí, o seguinte resumo. Uma carranca do rosto de Sérgio Moro tende a ser um mau presságio para o presidente brasileiro. Como juiz principal da investigação de corrupção no Brasil, Moro ajudou a desencadear uma onda de raiva da classe política que desencadeou o impeachment de Dilma Rousseff em 2017. Olha aí. Em 2016, né? Em 2017, condenou o Zinás Segura da Silva, o antecessor imensamente popular de Dilma, né? E no mês passado, ele mergulhou Jair Bolsonaro, a tal atual líder, ele chama aqui de extrema direita do país, em uma crise política quando anunciou, renunciou ao cargo de ministro da Justiça e acusou Bolsonaro de se intrometer de forma inadequada na política, na aplicação da lei. E ele disse, quando você olha para ele, Moro é indiscutivelmente o brasileiro mais influente da década. Como vocês sabem, o Moro foi escolhido pelo Financial Time como uma das 50 pessoas mais influentes da década. Uma coisa que Moro deixa bem ciente nessa matéria é que o seguinte, no erro de corrupção do PT, o Bolsonaro começava a agir de algumas maneiras iguais. Não seria a corrupção aberta, mas algumas coisas que levariam a uma corrupção. Ele disse, tudo isso começou a desgastar ou drenar o significado de minha permanência no governo. Não posso estar no governo se não tiver um compromisso sério com a corrupção e o Estado de Direito. Ou seja, quando Moro percebeu que o governo começou a tergivesar sobre a corrupção, começou a fazer coisas que... fazer acordo com o Centrão, esconder algumas coisas, Moro disse, é muito difícil continuar no governo agora. Ele continua e diz o seguinte, é difícil para ele avaliar se o presidente compartilha sua definição de corrupção, mas ele espera que os brasileiros façam isso. Ele diz, o Brasil é uma democracia firme, suas instituições, às vezes, sofrem alguns ataques, mas estão funcionando. E há uma percepção crescente na opinião pública de que precisamos fortalecer os pilares da democracia, incluindo o Estado de Direito. Esse desejo continua, apesar das circunstâncias do momento. Então, Moro demonstra tudo aí. Agora, a frase final do Moro, que virou até uma frase de manchete, o Moro disse o seguinte, eu não entrei no governo para servir o mestre, eu entrei no governo para servir o país e para servir a lei. Então, Moro demonstra aí que continua no seu objetivo de servir o país e servir a lei. Então, quando você vê a entrevista do Olavo de Carvalho para a BBC, passando a mão na corrupção e comentando sobre a corrupçãozinha, e você vê a entrevista de Sérgio Moro para a Timers, dizendo que ele é contra a corrupção e luta contra a corrupção, você vê a diferença entre o olavismo e o olavajatismo. O olavajatismo sempre vai lutar contra a corrupção. Agora, o olavismo tergevisa, é um movimento político, filosófico, que segue a cabeça de Olavo de Carvalho, que a gente não entende muito bem o que é Olavo de Carvalho, porque o Olavo de Carvalho dos livros é um. O Olavo de Carvalho que apoia o Bolsonaro é outro. Então, não dá para entender. Vocês não sabem qual é o Olavo de Carvalho que está se apresentando. Há uma dificuldade muito grande. Agora, Sérgio Moro, você sabe quem é? É a pessoa que luta contra a corrupção, que sempre diz fazer a coisa certa, sempre, em todos os momentos. Pessoal, muito obrigado, carinho da audiência de todos vocês. Vamos ficar muito atentos aí. qualquer nova informação eu estarei passando para vocês, ok? Tamo junto pelo Brasil. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família.